Sabia que o crime de estupro poderá se tornar imprescritível? Isso é o que determina a PEC aprovada na semana passada, em primeiro turno aí no Senado. A proposta faz com que o crime se torne inafiançável. E é mais sobre esse assunto que eu converso agora com o advogado Clóvis Costa. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Que bom ter você aqui com a gente. Eu queria começar perguntando para as pessoas entenderem o que seria um crime imprescritível. O que é hoje e quais seriam essas mudanças? Bom, um crime imprescritível é um crime que o tempo não inibe a parte ou o Estado de perseguir penalmente o infrator. Então a prescrição é um instituto jurídico que busca com ele possibilitar um infrator de furtar-se, de fugir da perseguição criminal. Entendi. Então a prescrição e a imprescrição especificamente, ela determina isso. Que pode se passar o tempo que for, não haverá mais possibilidade dele se furtar. Hoje, em quanto tempo a prescrição, de quanto tempo hoje? Ela é variável, né? Mas de acordo com? De acordo com a pena em abstrato. Então, de repente, uma penalização de um crime que tem 10 anos, ele vai prescrever com 20. Mas se ele tem 4, ele vai prescrever com 12. Entendi. Então vai variar. Mas isso aí em abstrato. Depois que há a pena, o juiz condena, essa pena em concreto, ela vai determinar novamente qual vai ser o prazo prescricional. E aí, nesse caso, vai ser tudo da mesma maneira. Imprescritível. Imprescritível. Crime de estupro, especificamente. De estupro, especificamente. É porque a Constituição, ela fala sobre dois crimes que são imprescritivos. O crime de racismo e o crime de organização armada contra a estruturação do Estado, Estado Democrático de Direito, especificamente. E, na verdade, querem, com essa emenda constitucional, na verdade, é um projeto de emenda constitucional, a PEC 64, que, na verdade, ela é de iniciativa do senador Tião Viana, que é do Acre. E ela foi proposta, a proposição de uma emenda constitucional... Jorge Viana. Jorge Viana, perdão. E essa proposição, ela se dá com um terço do colegiado. Então, na verdade, ele tomou a iniciativa, um terço aderiu, e essa aprovação se deu com 60... De um total de 68 senadores, salvo engano, 66 aprovaram. Um teve... tivemos uma abstenção. E, na verdade, o presidente da comissão, especificamente, que ele nem votou. Mas não votou não quer dizer que ele não é obrigado a votar. Entendi. Uau. Então, foi praticamente uma unanimidade, né? Foi unanimidade, exatamente. Uau. Eu pergunto para o senhor, como que o senhor observa esse crime se tornar imprescritível ao longo do processo? As justificativas para que aconteça essa alteração na nossa legislação? Bom, no primeiro momento, a justificativa do proponente dela levou em consideração, principalmente, um estudo do IPEA, que foi do ano passado, 2015 ou 2016, que aflorou até mesmo um certo desconforto em razão de dizer que 25%, mais ou menos, 24,1% dos estupros que ocorrem com adolescentes e crianças ocorrem em relação aos pais e padrastos. Eles que são os autores. Uau. Quem deveria proteger é que... Não, é que... Sendo abusador. Exatamente. 30% são parentes ou amigos próximos. Então, na verdade, nós estamos falando de crianças e adolescentes, tá? Ocorre dentro de casa. Mais ou menos 88, 89% das vítimas são mulheres. É. E o pior de tudo, que em sua maioria são pessoas de uma classe social e econômica mais baixa. Então, levando em consideração, ele ponderou nesse aspecto, ele ponderou sobre a questão da subnotificação, porque, infelizmente, a maioria desses crimes, eles não são notificados, não são feitas representações, isso é um problema seríssimo, mesmo em função de os agentes, são pessoas próximas, esse vínculo... O medo de falar. O medo de falar e até mesmo o próprio vínculo parental que, de uma forma ou de outra, tem. Sim. E em razão mesmo, da faixa etária, tá? Entre adolescentes e crianças. E parentes próximos. Agora, é questionável, especificamente, não se discute muito isso, eu sou a favor de ser imprescritível, tá? Mas é questionável, ele colocou uma posição seguinte, que muitas vezes a mulher, uma vítima, ela se sente constrangida de ir numa delegacia... É, eu estava lendo sobre isso. E os questionamentos que, muitas vezes, o delegado, quem quer que atenda, começa a fazer sobre o que ela está fazendo, roupa, coisa assim... Como se ela tivesse provocado. Provocado. Mas isso não pode ser... Esse ponto não pode ser a base, o fundamento pelo qual vai se discutir a imprescrição, porque é uma questão funcional, é uma questão de mudança de cultura administrativa. Porque mesmo que seja eternizada a possibilidade de se fazer uma denúncia, mesmo que não prescreva, mas esse constrangimento quer dizer que ele vai acabar dentro de uma delegacia? Não. De maneira alguma. Então, é uma questão de mudança de cultura. Então, essa base para a imprescrição, eu acho que ela não é servível. Porque mesmo que tenha a imprescrição, esse outro aspecto precisa ser levantado, mudança de cultura. É interessante que eu estava lendo, a cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil, o percentual é muito alto. Na verdade, eu acho que nesse mesmo estudo, eu não aprofundei nele não, mas fez um cotejamento, uma comparação com o percentual de estupros que tem igual nos Estados Unidos. Sim. salvo engano, chegou-se aqui, da população brasileira, de 0,26% de estupros que ocorrem no Brasil, em termos da população brasileira. Sim. Nos Estados Unidos, 0,2%, 0,20%. Então, nem sempre é a questão, não seria somente essa questão de pobreza, de, talvez seja cultural mesmo, embora o Brasil seja muito machista. Sim. Mas, lá também é alto. E, na verdade, essa é a única comparação que se teve. Mas, de uma forma ou de outra, abjeta esse tipo de químio. Não é à toa que ele é idioma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.